Um carinho envolve o meu coração Sinto que é você Falando pra mim Sussurrando quente entre os dentes Letras tão gentis Até vou acordar Pra não esquecer Palavras que eu sei De cor por ter você Por querer e merecer Enquanto o sonho é pouco e o sonho é bom Eu entendo essa canção Olho semi-aberto Escuto da janela A cidade acordar Mas dentro do quarto Escuto você Que como um anjo ensina ao respirar Desse jeito mansinho e a lhe tudo se entregue a amar E ao me abraçar E ao me abraçar Me apaixono ainda mais Mas se não me levantar e escrever De manhã não vou lembrar De manhã não vou lembrar É o som É o som